Eu vou deixar bem claro aqui, assim, não teve ninguém da CBF e ninguém pautou a gente aqui, não, hein? Ninguém pautou a Lendo, a Eli, eu vou deixar bem claro aí, e isso não é para evitar, hein? Isso é para deixar. Então, nem eles pediram qualquer coisa para que a gente não fosse perguntar, certo? É bom a gente deixar bem claro para todo mundo, porque aqui não tem esse negócio com a gente aqui. Então, é deixar bem claro que não tem pergunta para ninguém, ninguém veio da CBF para falar, ó, faz isso, nem o Tite, e muito menos o Cleber, que a gente conversou um pouco antes. Então, não tem nada, deixar bem claro para todo mundo, que às vezes as pessoas interpretam as coisas de uma maneira meio diferente. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu sempre achei que você errou, e Cleber também, de não convocar o Dudu para a Copa 2018. Acho que foi o melhor momento do Dudu e está sendo de novo. Eu acho que ele é um jogador perfeito, assim, para fazer a marcação do lado esquerdo, para fazer o lado da direita, é artilheiro. É um jogador que eu mais me identifiquei nos últimos cinco anos como comentarista, para mim, foi o Dudu, do Palmeiras. E você não me convocou, né? E que você tem o direito de não convocar, e o Cleber também, porque o que vocês estão conversando é o que eu penso também como comentarista. Porque, às vezes, para o comentarista, é muito fácil, porque eu olho o jogo, termino o jogo, comento, falo as coisas que todo mundo faz. Só que o Dudu, para mim, eu acho que foi uma visão errada de vocês dois de não convocar, só uma visão minha, pessoal, né? E eu queria perguntar disso, porque vocês não levaram ele ao Copa 2018, vocês levaram o Tyson, certo? E se isso, se isso for um erro de vocês, de avaliação, ou não, e num momento agora ele está jogando muito de novo. Só que ele nunca ficou no radar de vocês dois, ou do César, ou do Matheus, ou da Comissão Técnica, desse trabalho bonito que vocês estão fazendo. Eu acho que ele, nesses últimos seis anos, ele é o melhor jogador brasileiro, para mim. Mais que Gabigol, mais que Pedro, mais que todas as perguntas que vão fazer do Pedro para você, ou que já fizeram, já me encheu o saco, isso do Pedro, né? Mas o Dudu, para mim, era o homem que tinha que ter de 2018 e agora. Mas ele nunca teve no radar de vocês, por quê? Vamos por partes, Neto. A gente tem que se localizar no tempo para fazer a observação. Talvez esteja certo nas suas observações, muito argumentar em cima de elas, e vamos nesses argumentos respeitando as posições diferentes. Em 2018, eu coloquei de que era um processo todo muito rápido, e talvez não tenha nos dado o devido tempo para que nós dessemos chances, oportunidades. O Dudu veio duas, eu acho, convocações. Eu lembro de duas. Duas convocações ele teve conosco. Do jogo contra a Colômbia, eu estou olhando no... Nomenagem para a gente. Nomenagem para a gente. Nomenagem para nós fizemos. Uruguai. Ele participou. Uruguai-Paraguai. E Uruguai-Paraguai, nas duas. Então, ele teve anterior. E aí é uma questão de escolha. E aí, pô, naquele processo todo, eu não posso até me remeter. Estou me remetendo no tempo atrás, para poder te responder. Era um processo que a gente tinha que montar a equipe, estruturar, e talvez não tenha dado todas as devidas oportunidades que ele merecesse. Talvez. Talvez sim. Assim como outros, por esse tempo mais curto. Nesse processo agora, ele está no quadrado. Agora, eu vou divergir da prova de estar no quadrado. Para mim, o melhor jogador norte do Palmeiras foi do... Foi do... Para mim, individualmente. É disparado. Para mim, no jogo foi. Inclusive, no segundo tempo, o crescimento do Palmeiras, ele se deveu a uma troca... Eu não sei o que é isso, porque ele, taticamente, é um jogador que você gosta de tatico. Você é um... Você é um treinador... Volta a falta aqui. Você é um treinador que... Eu já te falei isso várias vezes. Muitos anos atrás. Você é um treinador para dirigir time italiano. Já falo isso. O Dudu, taticamente, é um jogador perfeito. Talvez, não é para ser titular, não. A partir de ter uma opção, muitas vezes, de... Isso, pensando como um jogador. Por isso que eu falei do Dudu, e ele jogou muito de novo. Mas ele está jogando bem assim, pô. Foi essa a minha questão. Primeiro, eu quero dizer que eu gosto sempre do processo. A propriedade não... E da minha história, é do processo criativo ofensivo. Eu gosto de criar e fazer gol. Porque essa é a essência do futebol. Então, até os próprios recortes da carreira... Mas essa é uma situação mais... Ela se monta. Talvez o Corinthians de 2015 mostre bem isso. O Internacional de 2009 mostre bem. O Grêmio de 2001 mostre bem isso. Enquanto esse processo criativo, no final dos seus trabalhos, ele ficou evidenciado. Mas essa construção toda. Agora, em relação ao Dudu, o que a gente tem? Tem uma concorrência muito grande. Surgiu ponta... Aí ela começa... O Dudu concorda? Sim, concorda com o Martinetti. Concorda com o Vinícius Júnior. O Neymar não. Porque o Neymar com a Faleza. Ele concorda com o Joaquim. Ele concorda com o Anthony. Com o Rodrigo. Com o Rodrigo. São jogadores. Então, para mim, ele só perde para o Vinícius Júnior e para o Rodrigo. E aí, como é que o cara diz? É democraticamente... Eu não sou governador da seleção. Mas, para mim, ele é melhor... Eu só perco para o Vinícius Júnior e para o Rodrigo. Dos outros, ele é melhor de todos. Aí é que é interessante. A questão do nosso processo. Hoje, a gente saiu de lá de... No Rio, teve a última semana, na sexta-feira, conversando sobre atletas. E definindo a lista larga. E a gente volta amanhã para lá e continua nela. Que aproxima da convocação. Dentro da análise de cada um, vai saindo. Vai diminuindo. Para 26 agora. Quando chegaram 32, tu fica com 32 até a entrada.